Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje o Motorola Onifusion+. Esse aparelho aqui, pessoal, o cliente disse que ele liga até o símbolo e para de funcionar. E fica intermitente, ele liga, tem vezes que ele liga totalmente, ele desliga do nada e fica nesse símbolo aí, pessoal. O tempo todo na Motorola, tem hora que ele inicia, tem hora que ele desliga. A gente vai fazer a abertura desse aparelho, vamos estar analisando e efetuar o reparo desse dispositivo. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, que é de extrema importância, beleza, galera? Então aqui a gente vai retirar slot de chip, tá? No cantinho aqui, ó, o aparelho já está um pouco aberto, né? Vamos retirar aqui slot de chip. Aqui, slot de chip fica aqui em cima. Slot de chip retirado, tá? E vamos começando abrindo nessa lateral aqui. Aparelho da Motorola, quando dá problema, meu amigo, é chato, tá, pessoal? Vou ser bem sincero, por que, João? É tão chato para mexer com Motorola. Primeiro que você não acha componente. Segundo que esquema elétrico para esses aparelhos, meu amigo, esquece, não acha, tá? Para você ter ideia, Xiaomi tem mais esquema elétrico que Motorola. E olha que Motorola começou a vender há muito tempo atrás, que Xiaomi nem existia, né? Então aqui, ó, temos a biometria. A gente vai apertar e retirar a tampa. Opa, então aqui você já pode ver, olha para vocês, isso aqui tudo é oxidação, tá vendo, pessoal? Olha, então provavelmente o que fez esse aparelho parar, possivelmente possa ser oxidação, tá? Ah, João, mas o que aconteceu? Pode ter caído dentro d'água? Pode ter molhado demais? Pode ser, pessoal, que esse aparelho tenha, o cliente tenha usado ele no bolso, tá? Olha aqui, ó, isso é usado no bolso, usado na cintura. Quando se utiliza na cintura, como a gente soa, o suor ele entra por esse canto aqui, até mesmo por dentro do conector de carga, e assim o aparelho para de funcionar. Então a gente vai abrir aqui o dispositivo. Vamos retirar esse parafuso da parte de cima. Celular molhado, pessoal, é tenso, tá? Para falar a verdade para vocês, eu nem estou pegando o celular molhado mais para mexer, porque é tanto problema que dá, gente, que é dor de cabeça na certa, tá? Esse parafuso aqui está até roçado, ó. Esse parafuso aqui não solta. Beleza. Levantamos aqui e vamos arrancar a tampa, né? E aí, ó, temos o aparelho aberto. A gente pode reparar que essa placa na parte de cima, a única coisa que oxidou nela foi esse conectorzinho aqui, ó. Está vendo? Olha que está verde. Vamos agora desconectar o flash da bateria. Só que antes eu vou tentar ligar esse aparelho para mostrar para vocês que realmente ele está com problema, tá? Vamos ver se vai ligar aqui, ó. Ligou, tá? É, galera, esse celular vai dar trabalho, tá? Vai ser um videozinho bem longo aí. Então, pega a pipoca, pega o refrigerante, meu amigo, e vamos curtir o vídeo, tá? Espera ele ligar aí, tá? Vou tentar postar esse vídeo completinho para vocês, sem corte, sem nada, tá bom? Está vendo, pessoal? Só fica dessa forma. Tem vezes que ele inicia, porém, ele desliga ao mesmo tempo, tá bom? Não vai ligar, gente. Vai ficar assim o tempo todo. Então, aqui, vamos retirar o coletor da bateria. Vamos abrir essa parte de baixo. Esse aparelho aqui, eu acho que ele já foi feito troca de tote com a gente aqui na loja, tá? Deixa eu ver se consigo tirar esse paraforro. E vamos agora retirar. Tem mais um parafuso aqui, ó. Ok. Vamos agora retirar essa tampinha do alto-falante. Perfeito, galera, ó. Tampinha do alto-falante retirada, tá? Deixa aqui no canto. E aqui temos o conector de carga. Olha o estado que está esse conector de carga, pessoal. Todo verde aí, ó. Está vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar ver se esse aparelho vai ligar sem esse conector de carga conectado aqui no flat. Se ligar, a gente sabe que o curto está nessa parte de baixo. Ou algum componente aí que está impedindo com que o aparelho ligue. Vamos ver. Se ele iniciar rápido aqui, a gente já matou a charada, tá? Com certeza esse conector aí está muito oxidado. A gente vai ter que trabalhar nele, tá bom? Lembrando que aparelhos da Motorola, quando está com a biometria desconectada, ele demora um pouco mais para ligar. Olha, então a gente já reparou que ele iniciou o sistema, tá vendo? Se ele iniciou o sistema, a gente sabe que o quê? Agora, se ele desligar aqui, tá? Vamos ver se a bateria está fraca, né? Olha, já não desligou. Nem isso aqui ele fazia, gente. Então, a gente entende o quê? Que essa placa de carga, ela está em curto. Ou está com alguma interferência aí que impeça o aparelho a iniciar o sistema. Isso, pessoal, acontece pra quê? Pra que a placa não danifique mais. Então, a placa identifica que tem algo errado nessa plaquinha e ele bloqueia a inicialização do sistema pra não queimar mais nenhum componente na placa. Então, vamos retirar a bateria. A gente sabe que o aparelho está ligando, né? Então, a gente já matou a charada. Sabemos que essa placa aqui em si está com problema. Tá bom? Vamos retirar essa placa fora. Olha, realmente essa placa, ela está totalmente oxidada. A gente vai ter que trabalhar nessa placa aqui bem mesmo, tá? A gente vai ter que tirar microfone, a gente vai ter que tirar conector de carga. A gente vai ter que fazer um trabalho impecável nessa placa pra ela voltar a funcionar corretamente nesse dispositivo. E aqui a gente pode ver o nível de umidade que esse aparelho sofreu, tá bom? Então, gente, vamos tentar reparar essa plaquinha aí, né? Se esse conector aqui, a gente vai tentar salvar ele também, né? É um serviço aí que vai ser um pouco demorado, pessoal, mas vai trazer algum conhecimento pra vocês aí, tá bom? Aqui temos o conector. Esse conector parece muito com o conector do Moto G6, mas eu acho que eu não tenho esse conector aqui na assistência. Então, a gente vai ter que trabalhar nesse conector aí. Bora colocar a câmera debaixo do microscópio e vamos efetuar esse reparo aí. Então, galerinha, temos aqui a placa. Olha pra você ver como que está esse conector de carga. Olha isso, galera. Rapaz, tô achando que vai ter que trocar até esse conectorzinho aqui, ó. Esse conectorzinho aí. Caramba! A gente vai ter que retirar esse conector, tá? Retirar esse conector fora. Vamos ver se a gente vai precisar retirar o microfone também. Vamos averiguar as linhas aqui de conexão FPC, né? Do carregamento. Aqui também tá bem oxidado, tá? Essa área aqui também tá oxidada também, tá, gente, ó. Vamos ver aí, gente, a gente consegue reparar essa plaquinha aí, tá bom? Então, primeiramente, vamos colocar essa placa no nosso suporte. A gente vai retirar esse conector de carga fora. Vamos colocar um pouco de fluxo nele. Ok. Essa resina, pessoal, é uma das resinas mais chatos pra tirar, tá? Resina da Motorola é foda. Nossa, vem até um cheiro forte, galera. Esse cheiro aí, galera, é de... É suor, tá? Fica impregnado aí na placa. Esse conector aqui, meu amigo, esse conector aqui vai ter que trocar ele. Eu vou tirar ele fora. Vamos esperar, né? Agora a gente já consegue retirar esse conector aí, ó. Retiramos. Aqui temos o conector retirado, ó. E agora a gente vai fazer a limpeza dessa resina que tá aqui nesse conector. Então a gente já tem o aparelho aí. Essa parte limpa. Vamos fazer uma ressolda nesse. Conectou a FPC. Apesar dele não estar oxidado, a gente vai trabalhar nele aí também, tá? Não precisa mexer porque ali não pegou solda nele. Então aí, gente, ó. Já dá pra vocês perceber que a limpeza aqui... Olha pra vocês, hein? O tanto que tá oxidado esse conector aqui, ó. Esse CI também tá muito oxidado. Esse conectorzinho tá oxidado. Esse daqui eu vou ter que trocar ele, né? Essa parte aqui também, ó. Levou bastante oxidação. Até que essa daqui, essa da limpeza, eu acho que nem precisa jogar fluxo aqui não, tá? E aqui a gente agora vai ter que fazer a limpeza aí. Tem que pegar a nossa escovinha. Agora a gente vai efetuar a limpeza nessa placa, tá bom? Alco isopropílico. Ele contém 0,05% de água, né? Então é muito pouco a água. Então é o álcool próprio pra mexer com placas, tá? Reparos aí de placas. Se esse microfone parar, eu troco ele, tá bom? O que importa aqui é salvar essa placa aqui, gente. Que é pra achar uma plaquinha original dessa, meu amigo. Vai sofrer aí, tá? A cliente aí vai sofrer. Até com o microfone. Se o microfone parar, a gente troca ele, tá bom? Não tem problema não. O que importa é salvar a placa. Salvamos a placa, o microfone é o de menos. Poderia muito bem retirar ele, né, gente? Mas a gente vai evitar jogar muito álcool aqui pra não queimar o microfone. Como vocês sabem, se eu jogar essa plaquinha na banheira ultrassônica, ela já vai queimar o microfone automaticamente, tá bom? Até que por dentro aqui, ó, não tá tão oxidado, não. Agora, aquele conectorzinho de carga dele ali, a gente vai ter que trabalhar bonito nele, tá, gente? Então, gente, olha, já demos outra cara pra placa, tá? A placa já tá com outro estilo aí, ó, visualmente. Tem um capacitor aqui que a gente já pode até tirar ele de tanto que tá oxidado, ó, esse capacitor aqui, ó. Só ver se é um capacitor mesmo, né? A gente não pode tirar sem ver. Vou fazer a limpeza aqui. Esse CI aqui, pessoal, é CI do rádio, tá? Então, se o cliente não usa esse CI, não usa rádio, esse CI aqui não vai fazer falta nenhuma na placa aqui, tá bom? Vamos retirar esse CI, porque ele tá bem oxidado, né? Não tem como eu fazer a limpeza nessa placa sem trabalhar nesse CI aqui, né, gente? Esse CI aqui tá danado. Vamos tirar ele fora, hein? Deixa eu pegar uma pinça com a ponta mais fina. Vou trabalhar com um componente pequeno, gente. Tem que ser uma pinça santa. Vamos retirar esse CI aí. Como eu disse pra vocês, esse CI aí, ele é responsável pelo rádio do aparelho. Se ele faltar nessa placa, não vai ter problema caso o cliente não use rádio. Se ele usar rádio, o rádio não vai dar sinal, né? Não vai achar sinal. Olha, retiramos o CI. Até que as pontas de solda dele não tá muito oxidadas, não. Olhando aqui, olha. Vou fazer a limpeza agora. Tá vendo? Até que as soldas dele tá ok aí, olha. Tá vendo? Só tava mesmo feinha aqui. Os capacitores em volta dele. Vou fazer a limpeza. e depois a gente coloca ele no lugar novamente. É. Por incrível que pareça, galera. Vou fazer a limpeza, né? Deixar bem limpinho. Porque aí a gente coloca ele no lugar de novo, né? Ah, João, mas eu posso fazer a limpeza com queim também, se caso eu não tiver um escovo. Utiliza essa ponta aqui, galera, ó. Primeiro a gente vai utilizar essa pra jogar o álcool. Tá? Ah, mas o CI em volta, os capacitores, tá tudo sujo. Faz aqui, gente. Olha pra vocês aí, ó. Tá sujo? Faça aqui, olha pra você. Esse aqui limpa até os contatos que está oxidado, gente, ó. Limpa também esses contatos aqui também, ó. Ele limpa tudo, gente. Isso é muito bom. Pode estar comprando no AliExpress, tá? Vai te ajudar bastante isso aí. Olha pra vocês verem. Cara, a placa vira outra. Tá vendo? Aí agora eu vou tirar a sujeira, ó. Perfeito, gente. Ótimo. Vou pegar aqui, ó, uma escovinha. Fazer mais outra limpeza, só pra tirar o excesso de sujeira. Aí, ó. Ótimo. Tá vendo? Então aqui, esse CI dele, a gente vai efetuar a limpeza também, né? Pega aqui, ó, o Cizinho. A gente sabe o lado certo dele, né? Vamos virar ele aqui, ó. E agora a gente vai efetuar a limpeza por baixo dos pads. Tá bom? Esse aí tá bem sujo, né? Jogar álcool. Segura ele com a pinça. Pinça de ponta fina. Tudo comprado no site japonês, tá, gente? A Aliexpress vende tudo, meu amigo. Ótimo. E agora a gente faz a limpeza. Tá vendo? O Cizinho tá pronto pra colocar no lugar novamente. Vamos colocar um pingo de fluxo em cima, onde vai receber o CI. Ó, perfeito. Tá vendo? Vamos pegar o micro CI. Olha o lado certo. Ele fica deste lado. Ó, ok. Ele vai ficar grudando na ponta do ferro aqui, mas é normal. E agora a gente vai abaixar a temperatura. Coloca em 4, 300 graus e vamos colocar esse CI no lugar. Deixa ele alinhar. Tá mexendo porque o fluxo ele ferde, é normal, tá, gente? Perfeito. No lugar. E agora a gente vai aguardar a secagem. E vamos passar uma escovinha aqui pra tirar o acúmulo de seixeira. Aí, ó. Então esse CI já tá limpo. Aí, ó. Perfeito, gente? Olha. Que top. Tá vendo? E agora a gente vai trabalhar o quê? Nesse conector. Deixa eu limpar aqui e tirar esse acúmulo mesmo de oxidação, né? Deixar bem limpinho. É porque o microfone tá aqui do lado que a gente não pode fazer uma limpeza com álcool sopropílico não, né, gente? O que mais tem na nossa loja aqui, qualquer... Até na sua assistência, né? É esse microfone. Esse microfone aqui, meu amigo, é água. Aí, ó. Perfeito. Agora a gente vai pegar... Passar um pouco de fluxo, tá? A solda vem depois. Vamos pegar a solda 138. Eu utilizo essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá? Aí, esse tubinho tá cheinho. Esse tubo aqui deve dar um ano pra mim, pessoal. Dura um ano. E a gente vai jogar aqui, ó. A solda ali em cima da trilha. Perfeito. E agora a gente vai ressoldar essa plaquinha aí, né? Onde vai receber o conector de carga. Ah, João. Qual solda é essa que você tá utilizando? Essa aqui, pessoal, é uma solda de limpeza, tá? Que solda é essa? Solda 138. Vocês encontram no Mercado Livre ou no AliExpress também, tá bom? Essa aqui é uma solda de limpeza, tá? Essa solda aqui, ela não serve pra você ficar soldando o conector. Porque é uma solda que ela pode soltar facilmente. Tá bom? Fica ligado nessa aí, tá, gente? A gente vai pegar agora o nosso manto de soldadora. E vamos fazer a limpeza dessa solda aqui. Aperta, segura, aguarda um pouco. Agora que eu solto um lado. Perfeito. Tá vendo? Agora a gente vai efitar a limpeza. Vamos colocar uma solda aqui um pouco mais dura, tá? Uma solda mais resistente. Que ela não se quebre muito fácil. Conector de carga, gente. Você tem que pôr uma solda boa. Porque essa solda, ela vai segurar o conector de carga, né? Então, tipo assim, o cliente coloca pra carregar forte. Você sabe que coloca. Então, nada mais, nada melhor do que você colocar uma solda forte. Ah, João, qual solda você vai pôr? Vou colocar essa daqui, gente, ó. Tá bom? Solda de ótima qualidade. Eu utilizo pra fazer conector, tá bom? Essa solda aqui, ela é um pouco mais dura. Porém, é uma solda top, né, gente? Não é porcaria, né? É caro, tá? Mas é boa. A gente vai colocar fluxo. Ó, beleza. E agora a gente vai fazer as trilhas. Vamos colocar aqui agora a solda. Perfeito, gente, ó. Tá vendo, ó? Solda colocada. Você não precisa mexer nesse fluxo. Não precisa tirar esse fluxo aqui, tá? E agora a gente vai mexer nesse conector aí. Olha o conector como que está. Será que vai ter salvação nesse conector, gente? Olha por dentro ali, olha. Vamos ver o que vai dar pra fazer nisso aí, né? Vamos jogar. Vamos começar com o álcool. Vamos começar a utilizar o lado grosso. Vai ser... Essa limpeza, né? Pra limpar aí, pra tirar mesmo o excesso. Tirar toda a oxidação grossa que tá nesse conector. Pode limpar, filho. Não tem dó não, gente. E você vai ter que tirar mesmo. Vamos fazer a limpeza internamente aqui, ó. Olha isso, galera. A sujeira que tá nesse conector. Caramba, cara. Aqui a gente não tem dó de álcool isopropílico não, tá, meu amigo? Álcool isopropílico aqui, a gente compra aquele galão de 5 litros. Dá pra um ano. Não sei agora, né? Porque a gente tá mexendo com muito processador. Então, na hora que a gente faz processador, o pessoal utiliza o álcool, né? Beleza, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que tentar colocar esse conector parado aqui pra me retirar essa resina aqui, ó. Eu não quero apertar ali, porque eu tô com medo de ele entortar. E se entortar, a conexão dele é a única ali, né? Então... Aí. Vamos ver se eu consigo retirar agora. Meu amigo, que resina é essa, Motorola. Ah, rapaz, ó. Precisa disso tudo, Motorola. Se tá aqui é porque precisa, né, gente? Vamos ser sinceros. Vou ter que limpar o conector por conector, meu amigo. Se não, vai ficar um serviço ruim. Não adianta, pessoal. Falei pra vocês que ia demorar um pouco esse vídeo. Você que tá até agora vendo aí, fico muito feliz, tá? Comenta aí embaixo no vídeo. João, vi o vídeo todo. Que esse eu vou saber que você é o crack, tá? Quem vê esse vídeo todo, gente, é porque quer aprender mesmo. Não adianta, tá? Olha aí, ó. Beleza. Vamos pegar o óculos opropílico. Colocar no conector. E efetuar essa limpezinha. Lindo demais, né, galera? Olha que serviço top. É isso aí, galera. Espero que vocês façam o serviço desse jeito. Mesmo demorando, igual tá demorando. É um serviço que não vai voltar, tá? Dando certo. Temos aqui o conector. Vamos colocar um pouco de fluxo nele. Ótimo. Tá prontinho pra receber aí o conector de carga. 350 graus, vazão de ar em 4. Cada estação é uma temperatura, tá? É uma forma de... Do soprador ser diferente, né? Mas a temperatura é sempre as mesmas, tá bom? Vamos esperar esquentar. Aguardo a secagem. Perfeito. Muito bom. Vamos pegar o algodão. 200 graus agora. Vazão de ar no máximo. E vamos limpar essa plaquinha. E vamos lá. E vamos lá. E aí, gente, reparo concluído, tá? Vou entrar aqui desse lado também. Aí, gente, filé, tem esse conector que tá faltando aqui, tá, gente? Eu não esqueci dele, não, hein? Vou ficar de boa aí. Agora a gente vai ter que pegar esse telefone aqui, né? Dar um grau nele aqui, ó. Olha pra vocês verem isso. Então aqui primeiro a gente vai ver se esse aparelho vai ligar, tá bom? Vou colocar o conector aqui. Deixa eu não vou pôr meu conector aqui nessa sujeira, né? Então vamos efetuar a limpeza aí, né? Rapaz, vou ter que falar com o cara. Queria não utilizar esse celular na cintura não, gente. Olha o tanto que isso tá sujo, cara. Misericórdia, olha aqui. Tá sujo demais, né? Peguei esse aparelho pra ir pra reparar, gente. Por sorte, que eu não ia pegar, tá? Porque o cliente, ele é muito... É um cliente muito fiel aqui na loja. Fala a verdade com você. Eu prefiro trocar 15 telas do que mexer com um aparelho desse. Eu não gosto de mexer com um aparelho molhado, gente. Geralmente, como eu falo pra vocês, em aparelho molhado é BO, tá, gente? Então, esse aqui é uma exceção. Vamos ver se vai... Se ele vai ligar conectado. Passar uma limpeza aqui também nesse fretezinho. Agora a gente vai saber se vai ligar ou não. Se não ligar, meu amigo, é só trocando a plaquinha mesmo. Ele tem que iniciar o sistema, tá, gente? Se ele iniciar o sistema, aparentemente o reparo foi efetuado, tá bom? Aí a gente vai ter que testar tudo, né? Vai ter que testar microfone. Testar tudo aí. O aparelho parece que tá iniciando. Vou deixar aqui, eu vou pegar um conector de carga, o cabo de carregamento, pra ver se o aparelho vai carregar. Ele não tem que só ligar, ele tem que carregar também. Aí, ó. Perfeito? Então, aparentemente, o reparo foi efetuado com sucesso. Vamos ver se ele vai carregar. Aí, ó. Carregando, tá vendo? Na fonte pra mim tá mostrando carregamento turbo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Carregamento turbo. A bancada tá aqui, tá vendo, ó. Então, aparentemente o reparo foi efetuado com sucesso. Aí, ó. Vamos desligar o aparelho. Tirar aqui o conector. E aqui está faltando o conectorzinho da antena, né? Então, aqui a gente vai ter que trabalhar nele aí. Deixa eu achar um conectorzinho que sirva aí, tá, gente? Aí tem que ser um conector grande. Estilo da Motorola mesmo. Achei um aqui. Aqui, ó. Pegar desse Motorola. Aparentemente é o mesmo. Retirar ele. E aí E aí Deixa eu ver se tá do lado certo. Acho que tá certo. Tá torto, né? Tá bom? Vamos usar isso aqui. Calma aí. Vamos arrumar isso. E aí A mãe tá torto ainda. Vou deixar bem retinha. Beleza. Então, aí, ó. Conector colocado. Tá? Aqui a gente vai colocar uma resina. Nesse conector aí, nessa trilha, né? Se esse aparelho se encontra com resina na fábrica, Qual motivo ele tem, né? Então, vamos colocar resina aí. Aqui vai ser uma aplicação um pouco grossa de resina. Beleza. Muita gente não sabe como que eu aplico resina. Vou mostrar pra vocês. Coloca a sua estação de retrabalho em 100 graus. Com a sua lâmpada UV, você vai jogar a lâmpada UV em cima da resina da cola UV, juntamente com a estação de retrabalho na temperatura máxima, em 100 graus. Vazão de ar no máximo, tá bom? Então, vamos colocar a luz no UV aqui assim, ó. E jogar 100 graus aqui, ó. Ela vai secar rapidinho, gente. Depois aí, de 1 minuto, 40 segundos, já tá seco. Fica olhando. Vamos fazer aqui ao vivo pra vocês verem e depois vocês vão ver que é verdade o que eu falei, tá? Quem tá vendo o vídeo inteiro vai pegar as manhas aí, tá bom? Top de ver o vídeo completo é isso. Agora você pode tirar a temperatura e segurar mais um pouco aí com a luz UV, tá bom? Só aguardar agora, gente. Só um pouquinho. Daqui a pouco já tá tranquilo. Bancada aqui. Agora a gente vai arrumar a bancada enquanto a luz aí está sendo preparada, né? Deixa eu preparar a bancada aqui pra gente terminar de fazer o vídeo pra vocês. Tá bom, pessoal. Agora a gente vai mostrar aqui como que ficou. Olha aí. Sequinho, ó. Perfeito? Não é grosso igual da Motorola, mas já ajuda, né? O capacitor que tava faltando aqui eu não vou colocar no lugar que não precisa, tá, gente? Perfeito? Vamos colocar a colinha que a gente retirou, né? Da parte de cima aqui, ó. Vou pegar aqui uma colinha pra pôr ali em cima. Essa cola serve pra não trazer sujeira pro conector. Tá, deixa eu cortar esse pedaço. Esse aqui vai dar pra utilizar ali. Mais um pedaço. Beleza? E agora, gente, vamos instalar a borracha do conector. Vamos colocar aqui no aparelho. Certinho, ó. Vamos ver se é desse lado. Acho que é do outro. Aí, ótimo. Vamos montar o aparelho no lugar. Muito bom. Tudo conectado. Vou conectar aqui agora a antena. Aí. 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 Fazer a limpeza aqui também nessa tampa. Esse aparelho, aparentemente, ele perdeu. Ó, aqui, gente, ele perdeu os contatos aqui da antena. Então, aqui, pessoal, fizemos a restauração aqui da antena. Caso você queira ver esse vídeo, vou deixar o link na descrição da restauração da antena do Motorola, tá bom? Isso serve não só pra Motorola, mas pra Samsung, pra LG, pra vários aparelhos que tenham a mesma tecnologia da antena que fica acoplada na tampa, tá bom? Dessa forma aqui. Então, vamos colocar aqui o alto-falante. Perfeito. Fechar aqui essa parte de baixo. Parafuso ruim, a gente já tira e joga fora, tá, gente? Nem reutiliza, não. Esse aparelho deu trabalho, né, pessoal? Como eu disse pra vocês, aí fica um vídeo muito grande. Porém, um vídeo completinho, né? Vamos colocar a biometria. Ok. Ok. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E aí, ó O aparelho ligando Carregando Certinho Agora é pegar, testar tudo, tá, gente? Com muita calma Testar, ó O som tá funcionando Testar tudo, gente, tudo O aparelho, ele foi molhado, né? Iniciar o sistema Fazer todos os check-ups Não vai dar pra testar porque o aparelho Ele tá com bloqueio, tá? Mas é isso aí, gente Reparo, foi efetuado Vamos pedir a senha ao cliente Pra gente poder estar testando esse dispositivo Tá bom? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, se inscreva em nosso canal Deixe seu like, gente Compartilha o vídeo que é de extrema importância Valeu? Fiquem com Deus, pessoal Até o próximo vídeo Tamo junto